Música Oi gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumando a assistir e do que eu estou acostumando a fazer Eu fui no Mercadão de Madureira, quem é aqui do Rio e quem acompanha meus vídeos sabe que eu compro todas as minhas maquiagens lá E aí eu fui em algumas lojas de maquiagem e eu comprei 4 batons líquidos por menos de 10 reais Os 4 no total deu 30, todos eles custaram menos de 10, o mais caro vai dar reais E são de marcas diferentes, eu nunca usei nenhum deles E aí no vídeo de hoje eu vou testar com vocês um por um, mostrar de pertinho e contar o que eu achei de cada um deles Então assiste o vídeo para ver se você gosta, espero que vocês gostem porque eu gostei muito de fazer Então é isso, vamos lá Bom, o primeiro que eu usei é o único vermelho dessa Lego, os outros são todos tons de rosa Esse da marca Ruby Rose O primeiro ponto positivo que eu achei é o aplicador O aplicador dele é diferente dos outros aplicadores que eu já usei É um aplicador bem comprido e bem fininho Isso facilita a alcançar os cantinhos do lábio, a fazer esse desenho aqui em cima do biquinho Sem precisar de um outro pincel Então é aquele batom que eu com certeza vou carregar na bolsa Porque eu tenho o hábito de fazer o contorno do lábio usando um pincel E depois usar o aplicador do próprio batom, com esse daqui eu não preciso Outro ponto positivo é a cobertura A cobertura dele é sensacional, não precisei aplicar mais de uma vez Uma camada só já ficou assim, não ficou falhado A cobertura dele realmente cobriu tudo A cor é linda, é um vermelhão Bem vivo, me lembra um pouco o Ruby Woo da MAC A cor dele Outra coisa que eu gostei muito é que apesar dele ser um batom mate Ele não está repuxando Porque tem batom mate que quando você estica a boca, ele dá aquela repuxada Eu não estou sentindo nenhuma sensação de batom mate na minha boca Ele é um batom mate, porém a sensação que eu estou tendo é de um batom cremoso Então ele não está com aquela sensação seca, não está ressecado Está super cremosinho, porém a cobertura dele é mate Então esse aqui é um batom que eu com certeza vou usar para a vida E vou comprar outras cores porque eu gostei muito Bom, esse que eu estou usando agora é o da Bella Femme Da Bella Femme eu já usei rímel e realmente o rímel é muito bom E agora é a primeira vez que eu uso batom Vamos lá Aplicador Eu preferi o aplicador do anterior Esse daqui é aquele aplicador normal Tipo de gloss, bem pequenininho Com a pontinha mais fina Só que não me ajuda muito Então eu fiz o contorno com pincel de lábio E preenchi com esse daqui Não gostei muito do aplicador não, achei ele bem pequenininho A cor é um pink, mas não é aquele pink neon É um pink, não deixa de ser, só que é um pink um pouquinho mais fechado É um tom bem bonito que eu gostei É um batom colorido, mas não é aquele batom super, super aceso, super chamativo Achei a cobertura dele muito boa Geralmente batom rosa, eu tenho um pouco de dificuldade para cobrir Mas não, com uma camada só Já pigmentou, já ficou Não ficou falhado Não craquelou, não precisei reaplicar E a sensação dele Já é um pouco mais ressecada do que o anterior O outro eu sentia como se eu não estivesse com batom E esse eu já sinto que eu estou com batom mate Ele não repuxa Quando eu faço assim Mas eu sinto que a minha boca está um pouco seca Não é tipo, meu Deus Que sensação horrorosa Mas em comparação com o anterior É uma sensação normal de um batom mate Você sente que está de batom e que vai secando Então daqui a pouco eu sei que eu vou começar a lamber o lábio para molhar E isso vai acabar retirando o produto Mas no geral eu gostei muito da cor dele Eu achei uma cor muito bonita E a cobertura dele é muito boa O preço é maravilhoso E eu gostei também E vou continuar usando Bom, esse batom é o da Louis Anse Não sei se é assim que fala É uma marca baratinha mas bem conhecida O aplicador dele é pequenininho também Como o de gloss Como a gente está acostumada Só que tem uma diferença entre esse E os outros dois batons que eu já usei Os outros dois são bem líquidos Eles são fáceis realmente de aplicar E de cobrir Esse daqui ele é mais grossinho Ele não é líquido como os outros dois Ele é um pouquinho mais grosso Então isso dificulta um pouco na hora de passar Além disso Não sei se é a cor Acho que não Porque ele é um rosa Um rosa um pouco mais claro do que os outros dois Um rosa queimado A cor dele é realmente linda Só que a cobertura não funcionou Geralmente esse tipo de cobertura Acontece com batom claro Só que ele não é tão claro para isso acontecer Então acredito que a culpa seja Dessa textura dele mesmo é mais difícil Ele não é um batom fácil de ser aplicado Eu demorei bastante tempo para conseguir um resultado mais ou menos Então assim Você passa Não dá para você passar mais de uma camada Tem que ser uma camada só E se você passa outra para tentar consertar Piora tudo Então é um batom que precisa de cuidado E que sinceramente eu gostei muito da cor Mas se você olhar de perto Dá para ver que está mais ou menos Ele não cobriu perfeitamente E eu não consigo passar mais de uma camada Porque ele acaba arrancando É uma pena Porque a embalagem dele é uma das mais bonitas de hoje Eu gostei muito da identidade visual Eu gosto muito dessas coisas E essa aqui foi uma embalagem que eu gostei muito Uma cor que eu gostei muito Mas que a cobertura deixou um pouquinho a desejar Bom, o último batom é da Jasmine Também é um rosa Esse parece muito parecido com o da Bela Femme Mas não é Esse é mais escuro Um pouquinho do que o da Bela Femme Mas é mais escuro, tá gente O aplicador dele também é pequenininho Daquele jeito normal Um pouco mais gordinho do que os outros Só que pequenininho também Textura dele maravilhosa Ao contrário do último Ele também é bem líquido Bem fácil de aplicar Escorrega fácil Cobertura ótima Não precisei passar duas vezes Uma vez só Ele seca na hora Na hora que você passa ele já seca Porém não é difícil de você tirar o excesso Ou qualquer erro Ele sai fácil com o demaquilante Mas seca na hora A cor dele é linda Eu amei a cor Gente, parece muito, de verdade Mas não é Dá pra ver Pelo menos eu consigo ver aqui Não sei se na câmera vocês conseguem Que o da Jasmine é mais aberto do que esse Esse puxa um pouquinho mais pro roxo do que o outro E eu gostei muito dele De verdade Cobertura muito boa Passa uma vez só já fica A cor é linda O aplicador mais ou menos, né Então assim Entre os quatro A cor que eu mais gostei foi desse Desse da Bella Femme O aplicador que eu mais gostei foi o vermelho A cor deles todos são lindos, gente Só que assim O vermelho é maravilhoso Os dois rosas da Bella Femme E da Jasmine também E o da Louise Gente, eu não sei como se fala o nome dessa marca Eu gostei muito da embalagem Foi a embalagem que eu mais gostei Só que A cor dele também é linda Só que ele não funcionou muito bem A cobertura dele eu achei bem inferior Bem ruim Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Se você gostou É um vídeo diferente Então já clica aqui embaixo Se não gostei pra mim Porque isso é super importante Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos desse Com outros produtos Sei lá Delineador Rímel Baratinho assim Deixe nos comentários sua sugestão Porque eu vou fazer Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um vídeo assim Mas eu fiz E eu confesso que eu gostei Então deixa seu comentário aqui embaixo Contando o que você achou Qual batom você já gostou mais Qual você usaria Se você já usou um desses Também me conta Não esquece de clicar no gostei E se você é novo aqui no canal Se inscreve pra não perder nada Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau